Olá, tudo bem? Sinal verde para o programa competição, a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade e a primeira e a segunda do Gaúcho foi o grande destaque da última semana e onde o programa competição vai trazer cobertura completa. E tem ainda kart com o Campeonato Gaúcho e Motocross. Vamos falar com o piloto Rafael Faria, que participou da primeira etapa do Campeonato Catarinense de Motocross. Então aperte os cintos e não perca uma ultrapassagem sequer. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Estação, cidade no interior do estado do Rio Grande do Sul, palco da segunda etapa do Campeonato Brasileiro e a primeira e a segunda etapas do Gaúcho de Rally de Velocidade. A etapa é conhecida como a Finlândia Brasileira. O Rally Estação é muito rápido e a Finlândia tem essa tradição de ser um Rally de grandes saltos e de trechos muito velozes. Então, no Brasil, eu acho que aqui é o que realmente mais se aproxima da Finlândia, que é um dos Rallys mais tradicionais do mundo. A expectativa é muito grande, nos preparamos muito bem para essa prova. Temos 46 pré-inscritos, uma largada promocional que eu acredito que vai ser fantástica. E, pensando nas especiais, estão todas fechadas, são 130 quilômetros do especial, 280 quilômetros no total. Está tudo certo. O final de semana começou com a tradicional largada promocional, que reuniu mais de 2 mil pessoas no centro do município, que tem pouco mais de 6 mil habitantes. Realmente traz um negócio diferente para a gente, uma energia positiva. Principalmente para mim, que nunca tinha vivido nesse meio, nunca tinha sentido essa emoção. É realmente diferente. E, pá, cara, não tem nem como te explicar essa situação assim. Pô, isso te contagia, cara, porque tu estás aí, estás com aquela adrenalina e queres sair acelerando. Seria bom até andar de noite assim, cara. Muito bom. Uma etapa com especiais de alta velocidade. Fazer um levantamento preciso era primordial. E todo o detalhe, entre piloto e navegador, era fundamental. Sintonia tinha que estar afinadíssima. No levantamento, no dia anterior da prova, a gente filma as especiais e aí estuda. Vê ela duas, três, quatro, cinco vezes, acerta, senta com o navegador e vai memorizando. Isso ajuda muito, muito, muito a pilotagem. A gente procurou fazer uma navegação, um levantamento mais preciso, né, para justamente porque já percebeu que estava bem liso o piso. Então é mais na velocidade da cantada ali para conseguir alertar o piloto na hora certa da freada. Isso que vai mudar bastante. Para as duplas locais da região de estação, até mesmo de Erechim, largavam com um certo favoritismo, é verdade. Por conhecerem bastante as cinco especiais que os pilotos e navegadores andaram em dois dias de evento. A gente conhece a região aqui e como a gente anda no campeonato gaúcho aqui também, então a gente já sabe onde são as especiais. Mas isso não vai favorecer na hora de tocar ali o ralido, né, na especial. Existe uma diferença. A gente aprendeu a dirigir nesse tipo de piso. É um piso com bastante pedra, bastante socado. Então a gente tem uma certa facilidade no levantamento de saber a pedra e vai descolar ou não. Mas independente, o rali brasileiro hoje está cheio de excelentes pilotos e vários com muita experiência aqui, que já andaram muitas vezes aqui. Quer ver então frio na barriga para as duplas que estavam estreando no rali. Nesse caso, o Gerson Lange era o mais experiente. Já o Walter, de triste, era o calouro da história. A minha estreia no rali foi sensacional. Acho que uma prova muito boa, cidade muito boa, pista boa. Cara, foi sensacional. O rali bacana aqui de estação. O Walter aí está de parabéns pela tocada. Fez o levantamento bem consciente, fazendo com que a gente terminasse o rali. Como o Walter aí está fazendo a estreia no rali, a primeira etapa dele pilotando, a gente optou em fazer um levantamento bem seguro para concluir a etapa, né. E com certeza a cantada no momento certo faz a diferença. Mais de 42 duplas divididas em cinco categorias. Entre nacional e gaúcho, andaram seis especiais ao longo do dia, onde encontraram algumas adversidades. E os pontos positivos também. As especiais já limparam. Tem bastante carro 4x4 andando, então tirou bastante pedregulho do caminho já. O tamanho especial está bem firme, está bem boa de andar. Está um pouco liso, né, por causa das pedrinhas, porque solto, terra solta. Mas é normal, a gente tem que nos adequar, nós temos que nos adaptar. A tendência de quando se passa a terceira vez uma especial é se exceder um pouquinho, vem num ritmo mais rápido e a gente tem que ter cautela para não errar a freada. Nos trechos, outro grande ponto positivo foi o público presente. Seja ele da forma que for. Ou até mesmo no local, tinha muita gente ao longo das especiais. Pelas onboards dos pilotos, dava para se ter uma ideia da galera vibrando e fazendo muita festa. Cara, é muita gente mesmo, é legal ver a galera vindo prestigiar o evento. É até dar uma energia positiva. E eu estou bem contente com a galera também, com o público que vem prestigiar o evento. Cara, o rali aqui em estação é sensacional, sempre foi bom, né? O pessoal curte, acompanha. O público aqui de estação em Direchim, já conhecido, que participa e vem ver o campeonato de rali. E isso deixa a gente mais empolgado ainda para andar, para correr e para dar tudo de melhor da gente e dos carros. Ao longo do dia, a cada especial, as dificuldades começaram a aparecer. Sejam elas por escapadas ou por questão mecânica. A cada apoio das equipes, o trabalho era redobrado para se virar nos 30 e colocar o carro novamente no trecho. A gente estava em segundo na colocação aí. E aí acabamos tendo um problema de caixa. Tentamos chegar no final da terceira especial, não conseguimos. Então agora a gente veio para o apoio rebocado. Vamos ver se a gente consegue trocar a caixa, ver qual é o problema. Foi dar uma talhadinha por cima do barranco, num gancho ali. O carro acabou descendo o degrau de traseira muito forte. Acho que deve ter dado uma esvaziada um pouco no pneu. A gente continuou e ele foi estourando, né? Que é normal, né? Mas foi erro meu. Tudo sob controle. Chegamos no final da especial. Agora é só dar uma arrumada aí e seguir em frente. Mas o que mais impressionou foi o número de capotamentos na prova. Por ser um ralir bem de alta e o piso estar bem seco e favorável a alta velocidade, as escapadas geraram alguns capotamentos. A gente vem forte e infelizmente acontece o azar de pegar uma valeta e calçar o carro. E aí vai embora a nossa etapa descer. Dessa data. No rali a gente andou no limite. E ali a gente deu uma escapada. E foi fácil. Era uma capotagem boba. Mas o carro escapou e escapou no lugar errado. Deu num buraco lá que virou. Infelizmente, ali é isso. Depois de um primeiro dia tenso, as percepções dos pilotos foram as mais variadas. Depois das seis especiais, em três trechos cronometrados. Fizemos duas passadas limpas, sem cometer nenhum erro, sem nenhum exagero. Isso nos colocou provavelmente na liderança dos que estão disputando o brasileiro. A gente deve estar perdendo para um ou dois carros aqui do Gaúcho, que é normal. Os caras conhecem muito bem o trecho. Mas estou confiante. O objetivo é o brasileiro. Quero vencer a prova. E tem muito ralipo na frente. Uma passada bem limpa. A navegação de grau médio, alternando curvas de muita alta com saídas em curvas fechadas. Tendo que levar muita atenção ao piloto. Esperamos agora, nas últimas especiais, manter o ritmo e continuar na tentativa de defender o campeonato. E para mim já é uma vitória poder ter andado na frente nessas duas especiais. Eu já fico feliz. Espero que continue assim, se a gente conseguir. Vai ser um presente hoje, que há muito tempo a gente não tem. No domingo, mais quatro especiais em dois trechos diferentes. Chegar ao final do dia inteiro era fundamental. Para os especiais de hoje, a expectativa é muito boa. São duas especiais, uma muito rápida, muito rápida mesmo. A segunda já é um pouco mais travada. E a estratégia que a gente vai adotar agora vai ter que ser full ataque. Porque a gente está em terceiro lugar na categoria, mas o quarto lugar vem tirando o tempo da gente. Continua sendo rápido, mas eu acho que comparando com o dia de ontem, o piso hoje tem a primeira especial que é muito mais lisa, muito mais rápida e muito mais técnica. Então, a segunda especial já é um pouco mais quebradeira. Muitas pedras, muito buraco. A expectativa hoje é chegar com o carro inteiro. Daqui a ontem a gente teve um problema, pontuar esse dia para chegar no final do campeonato com esses pontos importantes que a gente conseguiu hoje. E foram duas especiais bem distintas. Uma era a mais rápida. Tinha uma reta de quase um quilômetro e meio. Outra bastante técnica. Trabalho redobrado para as duplas do brasileiro e gaúcho de rali de velocidade. Uma especial bastante rápida, bastante alta. No segundo trecho já é uma especial um pouquinho mais travada, mas com bastante pedro. Aí também a gente acabou sofrendo devido a não ter esses pneus dianteiros que acabaram gastando bem. Especiais bem técnicas, especiais rápidas. O piso estava muito bom, bem propício para andar forte mesmo. Pela principal categoria do evento, a mais rápida, com os carros 4x4, a categoria RC2N, a dupla vencedora do campeonato brasileiro foi Ulisses Bertoldi e Marcelo Dalmott. Em duas provas no campeonato até agora, duas vitórias, liderança. Já no campeonato gaúcho, a vitória foi da dupla Fábio Dallagnol e Eduardo Tonial. O rali foi excelente, muito rápido. Várias vezes a gente viu todas as luzes do painel acender, mas acho que o resultado é esse. A gente conseguiu fazer muito confiante a todos os especiais. O carro da equipe Uber Rali é excelente também. O navegador do Tonial navegou muito bem e acho que o resultado está aí. Foi uma vitória bem difícil, esses trechos aqui de estação de altíssima velocidade. No domingo complicou ainda mais porque muito cascalho solto, nós estávamos andando a quase 200 por hora em cima de bolinha de gude. Foi bem prazeroso, conseguimos vencer, ampliamos a nossa vantagem no brasileiro. E agora vamos preparar, revisar bem o carro, nos preparamos para a Erechim. Pela categoria RC4, a dupla Rafael Túlio e Sérgio Avalandro foi soberana durante todo o final de semana. Venceram mais da metade das especiais e saíram da cidade de estação na liderança do campeonato. Ao lado da dupla Felipe Miller e Felipe Costa, que terminou o rali na sexta posição. Claro, esse mau resultado devido ao capotamento no primeiro dia de rali. Hoje foi um dia gostoso de pilotar, mas ao mesmo tempo cuidando para não fazer nenhum erro, não cometer nenhum erro. Mas foi excepcional o rali, a organização aqui está de parabéns e vamos em frente. Agora acho que a gente volta para o campeonato e a próxima etapa vamos tentar ganhar mais um. Foi uma etapa muito dura, com altas velocidades, trechos travados. E a gente teve a infelicidade de sábado ter um acidente. E aí a equipe tem que dar os parabéns para a equipe que deixou um carro inteiro para o domingo. E domingo a gente conseguiu recuperar um pouco do prejuízo de sábado. Então nós chegamos em quinto no Brasileiro, ganhamos o Gaúcho e saímos daqui com, na média, bom do que só o capote. Na categoria RC5, mais um show das duplas. Um dos maiores grids do evento. A dupla Fábio Simicen e Gilson Rocha e a dupla Cassandro Maloz e Luiz Felipe Trentini duelaram durante todo o final de semana. Era questão de segundo para cá, segundo para lá. Depois de dez especiais, o resultado final ficou por apenas um segundo, ponto oito de diferença, favorável à dupla Fábio Simicen e Gilson Rocha, que segue firme e forte na liderança do Nacional. Foi resolvido mesmo na última especial só, que foi decidido. A gente estava na penúltima, a gente estava praticamente empatado, largamos empatado e acabamos ganhando por uma diferença de um segundo, ponto seis. Foi uma briga muito acirrada, mas também foi muito boa, muito legal. O pessoal compete, pessoal muito competitivo e isso aí, show de bola. As categorias RC3 e RCR valeram apenas para o Campeonato Gaúcho. Na RC3, a vitória foi da dupla Rafael Cabelo e Maurício da Mota. Já na categoria RCR, a dupla de Joinville, Walter Francisco de Trish e Gerson Lange subiu no lugar mais alto do pódio. Cara, a corrida foi espetacular, apesar de algumas dificuldades, carro falhando. Cara, conseguimos completar, completamos em primeiro lugar aí. Só temos a agradecer ao pessoal de estação pela bela prova que fizeram aí. Poxa, foi uma baita prova, estava realmente muito rápida. No final a gente estava sofrendo já um pouco de pneu, então estava escorregando bastante, muita pedra solta. Mas nossa, foi uma especial muito boa, todas elas estavam muito boas, bastante público assistindo. A gente teve sorte também com o concorrente, acho que parou. Então a gente acabou assumindo a liderança no finalzinho e conquistamos a vitória aqui em estação. Agora as duplas se preparam para o mais tradicional Rally de Velocidade do Brasil. A cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, além de receber o brasileiro, vai sediar mais uma etapa do sul-americano da modalidade. E se depender das fortes disputas e imagens que essas duplas proporcionaram em estação, a edição de 2016 do Brasileiro de Rally de Velocidade promete ser uma das melhores de toda a história do nacional da modalidade. E é claro, com cobertura completa do programa competição. Até lá! Esse mês do chalé está com promoção, então. Pneu para SUV, Tucson, Sportage e outros modelos da marca Goodyear. Somente 6x de R$ 89,90, já montado e balanceado. Aproveite também nossa super promoção de bateria. Bateria Moura, a partir de R$ 36,00 mensais. Primeira parada nos boxes. Depois do intervalo, vamos falar de motocross e também de kart. Já voltamos. Tchau. Música 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 Obrigado.